Bom dia, bom dia, bom dia amigos e amigas da internet, hoje dia internacional da mulher 8 de março de 2019, data que deveria ser comemorado todos os dias e não só no dia internacional da mulher que é 8 de março e aqui a gente dedica esse bom dia pra você mulher de Oroz da região do Ceará, do Brasil e do mundo. Nós estamos aqui na rua José Clodes Campelo a pedido de uma amiga da internet que disse olha eu quero também matar a saudade aqui da Clodes Campelo, então a gente vai matar a saudade aqui da Clodes Campelo de Oroz, então vamos lá começar aqui a nossa voltinha pela Clodes Campelo, a você do portal Oroz.com.br, a você do Instagram, arroba Josenberg Vieira, meu muito obrigado, a você dos dois canais, Portal Oroz e Josenberg Vieira no YouTube, brigadaço, se inscreve, ativa as notificações e deixa o likezão, você do Instagram, arroba Josenberg Vieira e também você da página do Portal Oroz no Facebook, vai lá, segue, curte, compartilha, pede os amigos pra seguir a nossa página, a gente tá aqui ó, hoje, manhã de sexta-feira, 8 de março, na rua Clodes Campelo em Oroz pra mostrar pra vocês essa rua da nossa cidade a pedido de uma amiga da internet e nós estamos aqui, vejam só a cena que a gente tem aqui essa descida aqui da Clodes Campelo, pra você matar a saudade e esse vídeo hoje é dedicado a você mulher, é, a você mulher de Oroz, a você mulher da nossa região, do Ceará, do Brasil e do mundo e a gente neste dia internacional da mulher quer dizer o seguinte, que as mulheres não são todas iguais, elas sim são diferentes, mas todas têm em comum, sabe o que? O tamanho do coração, todas têm um carinho no olhar e uma força angelical nos seus gestos, estas são as mulheres, todas são batalhadoras, umas mais guerreiras do que as outras, mas as mulheres são a verdadeira beleza deste mundo, isso a gente há de concordar, não é verdade? E elas tornam a vida de qualquer um, um verdadeiro paraíso repleto de amor e de paixão, essas são as verdadeiras mulheres que a gente conhece no nosso dia a dia e todas as mulheres merecem ser felizes, não só hoje no seu dia, 8 de março, mas sim todos os dias da sua vida, porque as mulheres são o verdadeiro amor deste mundo. É isso que a gente quer dizer para você mulher, que todo dia está aqui no Portal Oroz, que nos acompanha em nossas redes sociais, aí eu vou pedir a você que está vendo esse vídeo para curtir, para compartilhar, para pedir os amigos que também sigam a gente, já chegamos a mais de 12 mil seguidores lá no Facebook, e a nossa meta é chegar aos 15 mil seguidores. Agora, para isso, a gente precisa de cada um de vocês aqui do Portal Oroz, para a gente bater essa meta. A gente está chegando aqui, próximo à antiga escola José Balfrido Monteiro, que hoje é Roberto Rulim, depois de umas modificações. E essa é a cena que a gente tem aqui da rua Clóvis Campelo, em Oroi, Ceará, Brasil. E nós chegamos aqui quase no finalzinho da Clóvis Campelo, chegamos aqui quase no finalzinho da rua Clóvis Campelo, rapaz aqui tirando o gatinho no meio da rua, gatinho teimoso, não está nem aí. Eu quero dizer o seguinte, aqui com esse vídeo eu quero deixar bem explícita toda a nossa admiração por elas, pelas mulheres, que, sem perder o encanto, são, sem sombra de dúvida, a maior força do nosso mundo. Então, nós encerramos aqui essa voltinha pela Clóvis Campelo. Curta, compartilha e pede os amigos para compartilhar também. Um cheiro no coração. Clóvis Campelo. Curta, compartilhar também. Um cheiro no coração. 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 Um cheiro no